A Associação de Crianças Desfavorecidas Acridas celebra 26 anos da sua criação com a apresentação em primeira mão do livro Os Puzzles que se Cruzam na cidade de Assumada. A obra traz mais de 100 páginas e é escrita a várias mãos, coordenada por Lourença Tavares, que lidera a Associação desde a sua fundação. O presidente da Acridas disse hoje que nesta empreitada em prol da defesa dos direitos e deveres da criança e sua família. É importante a envolvência de todos, a comunidade, governos, organizações e as famílias e assim garantir que todas as crianças desfrutem de uma infância segura, saudável e feliz. E é com este foco que a organização fez o lançamento público do livro Os Puzzles que se Cruzam no dia da comemoração dos 26 anos da estrada. Valorizo muito a parceria, valorizo tudo o que é fazer para o bem do outro. E a Acridas é mesmo isso. Somos para as crianças, somos para trabalho em rede, trabalho em parceria, trabalho na complementaridade. Os coautores do livro Os Puzzles que se Cruzam foram os verdadeiros puzzles para o sucesso da Acridas durante esses 26 anos da nossa intervenção. Em Santa Catarina nós tivemos um grupo de jovens que foram voluntários da Acridas para a primeira semana de uma colônia de férias realizada em Santa Catarina. Foram jovens na altura adolescentes, mas com muita responsabilidade. Trata-se de mais um produto pedagógico escrito a várias mãos com relatos de experiências e ações compartilhadas da Acridas com impactos positivos na vida das crianças, coordenado pela Lourença Tavares. E a apresentação foi feita pelos docentes Henrique Varela e Hermínia Curado no Centro Cultural Norberto Tavares, na cidade do Planalto. Esses puzzles somos nós, os homens e as mulheres, as famílias, as nossas crianças e jovens. E então, ao entrelaçarem-se, ao encontrarem-se esses puzzles, nós estamos a trabalhar, estamos a contribuir para o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. E é uma história a várias mãos. E tudo leva ao mesmo caminho, ao mesmo objetivo, que é conseguirmos todos juntos fazer aquilo que nós queremos para que as nossas crianças e os nossos jovens sejam amanhã os homens e as mulheres que nós queremos que sejam. É isso. E deixo o resto para os leitores. A obra nos conclama a todos uma responsabilidade, porque quem cuida da criança e cuida da família está a cuidar da nação. E é mais uma tentativa de chamar a atenção para mais diálogo, para mais trabalho em equipa, para mais dedicação, cuidar, acolhimento e proteção às crianças. A Cridas quer que as crianças tenham voz e papel na defesa dos seus próprios direitos e bem-estar, porque mesmo que não sejam perfeitos nem iguais, os puzzles bem encaixados são sólidos, mais fortes e mais úteis.